O grupo da Câmara que analisa a proposta de regulamentação da reforma tributária vai se reunir, nesta segunda-feira primeiro, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Appi. O encontro está previsto para as 12 horas, no Ministério. A expectativa é de que a votação na Câmara ocorra. Em plenário, na segunda semana de julho, antes do recesso parlamentar. Mas ainda não há consenso sobre o texto final. Há deputados que defendem mudanças mínimas na versão do texto proposto pelo governo. Outros querem aderir a mais sugestões. Neste domingo 30, deputados estiveram reunidos para tratar dos relatórios que devem ser apresentados até quarta-feira 3, segundo relatos à CNN. Não houve avanços de mérito. O grupo volta a se reunir nesta segunda-feira, na Câmara, e depois segue para encontro no Ministério da Fazenda. A reforma tributária foi promulgada no ano passado. A regulamentação depende de novas definições entre Congresso e governo, entre elas, o funcionamento do comitê gestor que irá administrar o novo imposto sobre bens e serviços IBS. Música Música Música